Em Governador Valadares, um adolescente se deu mal após uma investida da Polícia Militar na região do bairro Vale Pastoril. Ao ver os PMs em patrulha de moto, o jovem correu, entrou numa casa para acessar o telhado e acabou caindo dentro da residência onde a PM apreendeu. Olha só, um revólver calibre .38, outro calibre .32, 27 munições intactas dos dois calibres, porções de maconha, de pasta base de cocaína, crack, balança, outros objetos e cerca de R$ 1.554. O adolescente foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil junto com todos esses materiais.